Música Fala galera, aqui quem falou é Super Bros E hoje estou para gravar para vocês a quarta parte e última do jogo que vocês gostam muito Que é o... Calma aí Donkey Kong Country Já vou pedir a vocês deixar o like, inscrever no meu canal e curtir o vídeo Galera, vamos então para a continuada onde a gente parou A gente já passou essa fase Eu gosto de falar sempre isso A gente já passou essa fase Esta, esta, esta e esta Ô galerinha Eu vou ser sincero com vocês Que enquanto eu estava dando uma olhada no meu computador Preparando os vídeos e tal A gente perdeu todos os nossos progressos daqui Aí, o que acontece? Eu tinha que ir passar essa fase Essa fase aqui Tinha que passar essa fase aqui Essa daqui Esse mundo aqui Até chegar onde a gente está Vocês duvidariam? Não, vocês vão duvidar? Eu, eu duvidaria de mim Então, bora lá E para começar, eu volto já Bom galera, vamos lá então, né Essa fase contém, acho que se não me engano Quatro Partes Calma aí Já deu uma Pera aí Calma aí Pera aí Beleza Joga aqui Eu só me Eu só joguei Meu Deus do céu Vida Boa A gente teve que rejogar nosso progresso todo de novo, gente Aí Vocês sabem como que é, né Né Espero que vocês sabem Cara, não sei para onde que eu estou indo aqui com essa Ah tá Aqui ó Para cá Agora vai ter um lance Que eu vou explicar para vocês Que eu vou dar até um save Só que eu vou tomar cuidado, né Para não bugar o save Porque se não se bugar A gente Ó Hipótese alguma tem que pegar Você tem que pegar a banana, velho Você tem que pegar a bananinha Você tem que pegar a bananinha A pequena Vocês já vão entender porquê Pera aí Pera aí Não Não Vocês já vão entender Por que que a gente tem que pegar essa banana, velho Pequena E não outra coisa Velho É uma coisa que eu fui perceber logo depois Calma aí Pera aí Beleza Beleza, conseguimos Tá Ó Passagem secreta Dentro de passagem secreta Já viram isso? Não Nunca viram, né Eu também fiquei curioso Quando fui descobrir isso Mas não fazia sentido, né Então Beleza, né Agora vamos lá Vamos pegar aqui para não errar Vamos lá pegar mais uma Ih, agora vai vir mais letras Mano, eu sou dos esperto Eu sou dos esperto Eu sou dos esperto Eu sou dos esperto Da dancinha Cara A gente é especial Vou falar a verdade Tá, beleza Ok Agora deixa eu ver Tem uma caixa aqui Pera aí galera Já volto para vocês Ok, galerinha Bora lá Tem uma Mola Meu Deus do céu Por que tem uma mola aqui? Tipo assim Não vou usar ela para nada Basicamente É, só se for para pegar a banana E para pegar a letra Tá chegando no checkpoint Ponte Se eu não me engano A gente tem um bicho Que a gente tem que atacar aqui Achei, ó Opa Não é você não Tá longe de ser você É você Boa Galera, é a minha tática Meu Deus Eu só aperto o botão E faço as coisas, velho Tá Calma aí, galerinha Deixa eu ver aqui Eu vou tirar O save que a gente estava agora E o save que a gente estava depois Por que eu faço isso? Para a gente não bugar Os saves Se a gente der Tipo Vamos supor que a gente dá Cinco saves aqui no jogo E a gente buga Eu não gosto de bugar Vocês não vão querer gostar também Então bora Ai, esses negócios chatos Por isso que eu Só que na fase Eu dou dois saves seguidos Dois Só dois No máximo Ó Tá Calma Eu vou salvar aqui, ó Porque aí a gente Vai ter um pouquinho de tempo Para a gente conseguir Oh Eu achei que seria no No dois, velho Agora ela fica desativada Quando o negócio dela subir toda Aí significa que ela está acabando E passamos a primeira fase Pegando as coisas secretas Agora a gente vai na Tiki, 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 tac Galerinha, bora lá Essa fase Considera-se chata Eu Eu imagino Proque agora aqui Não tem como a gente trocar Então A gente está ferrado Porque não tem como a gente trocar Ou não é aqui ainda O lugar Que eu ainda esperava ser Abaixa, abaixa Senta Opa Calma Beleza A gente acertou Eu gosto muito da música Dos jogos É que eu vou Vocês ouvirem também E Peraí que eu vou tirar também Os saves aqui Também que a gente salvou Peraí Que eu vou tirar eles aqui Que aí a gente salva Na próxima fase Agora a gente está com zero Beleza Porque a gente vai ter que dar É A gente precisava Só do macaquinho Eu tenho uma parte aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que a gente só precisava dele Juntos vocês Que a gente só precisava dele Pegou Tá Na verdade a gente não perde O Donkey não Tá Porque a gente não é Pão duro Não é Não é feio É feio a gente perder os amiguinhos Pegamos É um caminho Todo longo Hein mano Pra gente fazer Não consegui Pegar a passagem secreta Mais difícil Esse jogo Vocês não vão Mano Vocês vão duvidar Tanto de mim Mas Tipo Essa aqui Que você considera A melhor passagem de todos Até agora Tipo É a mais tensa De pegar Peraí que eu volto Agora Oi gente Voltei E agora Eu vou trocar Pro outro macaquinho Que é o Diddy Kong E agora A gente vai ter que Tomar muito cuidado Velho Tipo Cuidado total Vocês não tem noção Vai cair Vai cair Acho que é Não sei se é ratinho Isso aqui Tá com uma espécie De ser um rato Isso aqui É eu diria um rato Vai cair Vários ratinhos do céu Não vai ser legal Meu Deus A coisa Velho Speed Era aqui Ok Opa Bicho diferente Bicho de pegar Vidas Diferente Meu Deus Ele tá mais louco Ele tá mais louco Ele tá mais Kawaii Mais maluco Vai me Ai Me pegou Tá Beleza Vamos lá então De novo Só que dessa vez A gente em vez de pegar A parte de cima A gente vai pegar A parte de baixo E Bora lá Ok Aqui Tamo indo de boa Vai cair Dois bichos Pra cima da gente Pisamos em um E Ela Ela Calma Nossa Aquela mulher Acho difícil De pular Ai Meu Deus Do céu Perdemos Os dois Ela não foi Não sei por que Ela não foi Pera ai Vamos Vamos só Antes de qualquer Não Olha eu criando Servidor pra mim Não quero criar Um servidor Pra o pessoal Entrar Tá doido Pera ai Que eu vou tirar Os saves daqui Pra não ter nada E a gente vai salvar De novo Eu sempre vou fazer isso Tá galera Então Não reparem Na bagunça Não reparem Tanto Porque saber Que só tem dois Eeeh Bicho ruim Ah Eu que não vou pegar Desculpa Eu não vou pegar O N Nunca Não dá pra pegar O G mano O G tava muito ruim Não dá pra pegar Calma Já tem que tentar Passar Ai caraca Ai caraca Não assustei Eu assustei Real Tá Bem aqui Pera ai Bem aqui no final Tem esse O GUTAM Que ai vocês falam Ah beleza Só passar a fase E abandonar Não simples assim Viu Cara eu vou Pegar Todas as vidas A vida vermelha Hoje eu tô com 42 Pra que pegar mais Me fala Ai eu não vou Pegar muita não Pra não ser gerada Agora é só Vazar E dar Tchau tchau Nó Ó que espação Que a gente vai andar Elevador Nó Faz de elevador Eu volto Galerinha me acompanhe Vamo lá Tá ok Vamo lá Pegar Pegar Pra achar Chequinha Tá Ah Que que eu venho Vamo lá Nossa Não dá não Pera ai Cadê o Didi Vério Cadê o Didi Quando a gente precisa A gente precisava Do Didi Onde a gente não tem Pera ai que eu vou lá Buscar ele Ainda vou mostrar A gente buscando ele Ai vocês falam Como que a gente vai pegar o Didi Vamo mostrar vocês já Só vim aqui Ai vocês apertam E saem É igual Yoshi Isso aqui velho Tá com cara Tipo assim É muito Mario Mas no lugar De Luigi E coisa É Donkey É o Donkey E é o Quer dizer É caramba Eu sou ruim Pra pegar Essa corda aqui Muito ruim Consegui Consegui Beleza Tem uma Passar Essa corda aqui Tá Não Ah Não quis pegar Não Não velho Porque é muito É muita Idiotice Pegar isso aqui Sabe É o famoso Tipo assim Se ali tivesse Pra ganhar Dinheiro Ali Eu recusava Pegava lá Tipo assim 10 10 10 4 vezes Dava 40 Aí Meu Deus Tá sendo cobra Dali Calma aí Vamos tomar Toma Beleza Ai 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 Nossa senhora A gente se ferrou Muito aqui Tá O lugarzinho Que a gente tem Que ir Eu acho Se não me engano É qual Pera aí Achei É uma missão Muito chata Aqui Tá Não Nem dá Nem dá Não dá Não dá Não dá Bom Chegamos aqui No Coisa E a gente Agora pode ficar Com o Dom Que a vão ter Porque com o Donkey É a coisa É a melhor coisa Do mundo Neste jogo Porque com o Donkey A gente pode pisar Nesse cara aqui de boa E a gente nem sofre Isso aqui é só deles Eles usam outras cabeças Pode se jogar Pode Aqui vai ter que tomar muito cuidado Como a gente Tá Pega o Didi Mas não Não faço Não faço perdê-lo Calma aí Agora que vai ter que Tipo Ah Ai Ai Nossa Mas esse bicho Aí também Tá Tá doido Deixa eu ver Se eu não fiz Uma besteira Eu acho Que eu tinha feito Besteira Colocando Tá Pera aí Deixa eu ver Não sei se era aqui Não Não é aqui não Não é aqui não Ainda salvei a chanqueira Pera aí Bom que a gente Tá pegando só As passadas secretas Viu gente Se a gente Tivesse pra considerar Que a gente vai morrer Já teria morrido Faz tempo Cara Depois que a Plataforma Vem A gente não consegue Mais pegá-la Literalmente Você é maluco Né bicho E pra que ela Vem de cima É bom Que dá pra fazer Parceria Com aquela Ai caramba Pera aí Pera aí Que eu tô tomando Muito cuidado Aqui Tá Pera aí Eu lembro Que era Aqui Mas Eu tô achando Que tem outros Jogadores Que já Chegaram aqui E ela tá aberta Tá Vou deixar quieta Então Boa Vamos olhar Nossos Pontuações 78% Não Tá Mal Então A gente vai subir Aqui E a gente vai Pro Poison point Galera Acho que essa parte Aqui não tem Tá Não tem Eu diria Uh Tá O K Tá aqui Eu ia falar Que não tem Passagem secreta Porque É uma fase D'água Assim Aí vocês falam Mas lá no início Do vídeo Você passou Numa fase D'água Que tinha E tinha Passagem secreta Por que Que as Não vai ter Tô Assustado Não Gente Eu tô falando Que tipo Não tem Passagem secreta Porque eu já Eu conheço Eu já zerei Esse jogo O jogo tem Cento e Cento e Cento e um Por cento Do jogo Pra você pegar Tipo assim As passagens secretas Todas Aí O que Que acontece Esse negócio Tipo Ah Não sei o que Perder isso Perder aquilo Cara É do próprio jogo Tá Opa Peraí Que a gente vai ter que olhar Nesse aqui Se a gente É Tem mais de 3 saves Aqui Tira eles Aqui Pelo amor de Deus Senão Bugas aqui Tem mais de Tipo 3 saves Tá maluco Isso aqui A gente deu uma mais Sem querer Porque a gente Tava com medo De saber Onde que é O lugar E a gente Bom que a gente Tá no finalzinho Já E eu ia Revelar pra vocês Um negócio Quando a gente Chegar no boss Final Porque eu esqueci O nome dele Tá Então Mas Eu não lembro Vai ficar sem Lembrar Porque Eu não vou Quem quiser pesquisar Qual que é o nome Do vilão Do Donkey Kong Só colocar lá Me deixar nos comentários E falar Qual que é o nome Que aí eu Comento com vocês Ó Tá certo Não Tá errado Ó Já estamos na metade Da fase Se fosse pra ter Uma passada secreta Eu já teria Notado Alguma coisa Assim Pior que eu vim Na direção Do raio Hein mano Tipo Eu vim Eu ainda Eu ainda fiz Errado É Eu sei que o Didi Tava ali Então Cara Eu não sei Quem a gente Vai lutar aqui Antes do boss Tá Então Vai ser Vai ser tenso Vai ser tenso Vai ser tenso Vai ser tenso Porque a gente Não tá com O Didi O Didi é mais Rápido Eu ainda Tentei Valorizar Mais Tá Eu não vou Mentir pra vocês Eu tentei Valorizar Muito mais O Donkey Enquanto Enquanto Porque lembra Que eu falei Com vocês aí Agora Umas Umas Horinhas Que eu falei Pra vocês Que o Eu tinha perdido Meu progresso Aí eu tive Que recomeçar E pá Não adiantou Muita coisa Fiquei mal Véio Fiquei mó mal Tipo Eu tive que rejogar Três vezes Porque o que acontece Uma é porque O save tava bugando E a outra Foi porque Eu fui apagar Alguns arquivos E sem querer Apagou meu save Então Falei assim Ah Não tem jeito Pra mim não Não tem jeito Pra mim Isso aqui Eu vou salvar Inclusive aqui Deixa eu fazer Um save eu tô Um só Ah então Dá pra gastar É como se Tipo assim Eu faz esse Uma jogada Também Uma outra missão Só que Em vez de dar Dez mil save Dá só um save Por fase Dois saves Por fase Eu acho Que fiz besteira Fiz Acho Muito besteira Calma aí Peraí Deixa eu Vamos esperar o negócio Subir Que a gente Vai ter que ir Vai 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 Sem fia Tá A gente vai esperar O outro Vai esperar os dois Se juntar E a gente vai Ó Nó Quase Ai Peixe 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 de qualquer Tipo Possível É o mesmo peixe Mas tipo Pega o G Pega o G Pega o G Pega o G e vaza Vou compensar O negócio Do Did Velho Minecart Eu volto Galera Galera Agora Tipo Muda Até o A coisa De som Vocês vão ver Agora O sofrimento Que essa fase Deve ser Porque Tipo Três passagens secretas Que ela possui E ela é muito chata Então você Precisa dela Urgentemente Mano Se essa passagens Secretas A gente pode Pular A Fá A Me Ope Né O joguinho Peraí Opa Desculpa Galera Desculpa Desculpa Perdão 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 Calma Eu vou Juntar Vocês Aqui Já Já Oi Voltou Voltou Calma Aí Desculpa Galerinha A gente Precisa do Didi Porque o Didi é Leve E aí Eu tô julgando Muito Donkey Eu vou Ter Caramba Caramba Donkey É Forte Eu tô julgando Donkey Que legal Depois Depois daquela Confusão Inteira Isso Parabéns Parabéns Galera Parabéns Muah Agora a gente Vai Agora a gente Já pegou Uma das Três Então a gente Não precisa Fazer aquele Progresso Mas Com Intuição Eu vou Fazer Peraí que eu vou Salvar Beleza Eu sou Doido Eu não Peguei Eu não Peguei Checkpoint Eu volto Oi galerinha Voltei Peguei aqui O Ponto De Se Que não É Pra A gente Ter Feito Isso Aí Né Tem Um Carrinho Que Vem Longe Pra A gente Ah Não 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 Cara A gente Tem que Tá Com Um Diz Aqui É É É O Meu Palpite Porque É Viu A gente Conseguiu Pegar Coisa Que É Dane Se A gente Não Ia Conseguir Pegar Esse Também De N1 Então Beleza Eu Tentei Eu Tentei Tá Trocar Ahn Já volto Galera Ah Tão Ah não Galera Alarme falso Alarme falso Alarme falso Calma 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 Velho Peraí Nós vamos Tirar os meus Seios Nossa Eu Vou Oi Galerinha Agora Bora Até o Fim Da Fase Que tem Uma Passar Secatando Isso Pra lá Ih Roubamos Um Bar Um Um De Um Cara Aqui Peraí Que Eu Vou Ter Que Salvar Aqui Calma Olha Onde É O Lugar A Gente Passou Do Lado Beleza Beleza Ela se Apaga Sozinha Fica Comer De Andar Nela Aqui A gente Não Vê Nada Velho Na Fase Tipo Assim A gente Tem Que Ser Ligiano Que A gente Vai Ver Porque Senão A gente Pode Morrer Cego Então Peraí No Vamos Save Já Tá Assim Tem Algumas Coisas Que A gente Vê Né Calma Bicho Tô Tentando Velho Chegar Nas Prataformas Que A gente Quer Boa Ai Corda Ah Corda Balançando Ai Blackout Velho Se tem Uma corda Parada Aqui A outra Tá Em Movimento E Olha Só Que Incrível Isso A gente Não Enxerga Nada A gente Não Vê Nada Nessa Fase Aqui Galera Esse Aqui É O Último Mundo Que A gente Tá Tá Bom Eu Vou Pensar Positivo Porque Se eu Pensar Negativo Aqui Daqui A pouco Vai Ser Bom Pra Me Não Ai Consegui Pera A gente Já Chegou Não Ainda Não Tá Longe Calma Eu Tenho Esperar Ficar Claro Pra A gente Ir Porque Se Não Eu Eu Fui Na Confiança De Não Tipo Assim Tá Só Ver Aqui Chegamos É A Gente Tinha Uma Possibilidade De Dar Um Save Mas Aquele Save Tava Ruim Se Eu Não Me Engano É Na Terceira Não 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 é Aquela Ainda Não Vai Chegar Numa Aqui Vai Vai Ter Três Na Quarta Vai Descer Tudo Velho Eu Que Não Quero Mano Até As Coisa Que Vai Ser Não Eu Não Consegui Passar Uma Fase Realmente Tá Pera Aí Agora Vocês Vão Ver Uma Coisa Que Eu Vou Fazer Que É Muito Da Olha Que Eu Ia Salvar Pois Eu Não Salvei Eu Volto Lá Ô Galerinha Galerinha Galerota Beleza Nossa Você Viu Que Eu Fiz Eu Quero Fazer De Novo É Calma Você Tá Com O Donkey Não Deu Não Eu Tinha Conseguido Fazer Velho Porque A Gente Tem Que Levar Essa Caixa Até No Final Então Aí Pra A Gente Não Custar A Caminhada A gente Faz Isso Meet Peguei A Passagem Secreta Nó Agora Essa Passagem Secreta De Achar O Item Vai Ser Difícil Ah Do 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 Acabございます Acabamos Esse Cone Eita Caramba Esse bicho aqui é até que fácil Uma Duas Três Quatro Seguidos ele cai Depois ele joga Ele joga senhoras Na gente Ai apareceu o tecno de aderência pra mim Eu não queria que aparecesse o tecno de aderência Vamos lá então A gente vai ficar com o Donkey aqui Porque Ó Ele vai jogar literalmente todos os bichos em cima da gente Aí ele vai fazer dois Depois ele vai jogar Cobras Beleza Vai fazer três Depois vai jogar Esse bichinho dentro Vai fazer quatro Aí agora vai fazer Cinco Bom galera Esse foi o vídeo Tá calma aí Bom galera Esse foi o vídeo Eu agradeço a participação de todos vocês Um beijo pra todos vocês E falou Tchau 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 Tchau